Santa Maria do Herval é conhecida como a terra da festa da batata e fica a 80 quilômetros de Porto Alegre. É nesse município que encontramos lugares especiais para desfrutar o turismo rural. Nossa equipe visitou um lugar que reserva muitas belezas naturais e uma gastronomia farta e deliciosa para quem quer passar o dia e desfrutar de um delicioso café colonial. Santa Maria do Herval fica em meio aos morros e reserva aos visitantes a possibilidade de apreciar lindas paisagens naturais e cascatas como a que fica na Caverna dos Bugres. Também é possível conhecer construções erguidas seguindo a arquitetura germânica como é o caso da Igreja Central e o Museu Professor Laurindo Wier. O museu ele tem toda a importância de preservar e também manter viva a nossa tradição e até para as novas gerações esse resgate para elas saberem de onde vieram e também conseguir trilhar o caminho para onde vão. O museu reúne peças e ferramentas do mobiliário, roupas e acessórios e ainda obras do artista que nasceu em Santa Maria do Herval e Teno da Silva. As obras trazem detalhes da arquitetura germânica para que elas sejam preservadas para as futuras gerações. E elas têm por objetivo mostrar todo esse trabalho da arquitetura dos imigrantes da nossa história. E o turismo está crescendo no município. O turismo, no caso de Santa Maria do Herval, eu acho que é a solução, não que não esteja e é o futuro porque a gente cada dia a gente vê mais o turismo, o turista ele quer turismo ecológico, ele não quer mais grandes centros e a gente vê que nós temos aqui o nosso museu em maquetes que é um dos maiores nesse gênero do mundo, entre os maiores e a gente vê de uns dois anos para cá o que está vindo de turistas uruguaios, argentinos e especialmente o nosso povo. Então assim a gente vê estamos em crescente o turismo rural. E pensando em mostrar as belezas do rural e ampliar a renda que a família Knorst e a Emater começaram a fazer uma caminhada no turismo rural desde 2021. Colônia Platz ele é uma essência turismo rural, ele pega bem o conceito de turismo rural, totalmente assessorado por nós, em parceria com a Prefeitura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É um trabalho em conjunto, é um embrião nosso também. Colônia Platz, que significa em alemão lugar da colônia, foi o nome escolhido para este recanto especial que foi recebendo melhorias para se tornar um oásis no meio rural. A gente tem um pequeno tour pela propriedade, conhecendo o nosso pomar, as nossas árvores flutíferas. Temos várias variedades de flores antigas desde o tempo da minha bisavó. Então, acapantos, o copo de leite que vem há mais de 100 anos atrás, essa muda e continua cultivando. Temos várias propriedades, chazinhos que a gente apresenta, vários tipos de chás e também temos vários espaços com verde, bancos, temos o nosso balanço. O pessoal pode fazer o piquenique, tomar um delicioso café do Colônia. Temos os nossos animaizinhos, eles podem conhecer, interagir, tratar. Temos galinhas, temos porquinhos, porquinho da Índia, dá para pegar e fazer carinho neles. E também só ficar aqui num desses espaços relaxando, né? Vocês têm lugar para ficar sentado, descansando. Descansando, curtir ao ar livre, sentir esse ar puro, essa natureza toda, esse verde. É isso que a gente quer proporcionar para o nosso querido turista. Ah, e a gente também tem que falar que tem campinho de futebol, né? Temos um campinho de futebol, um potreiro e uma alhazinha de lazer com jurasqueira, tem pia, bancos rústicos, mesinha e podem aproveitar. As crianças adoram, então? Adoram, então. Adoram interagir com os animaizinhos. Eles amam isso. Outra conquista da família foi o Bolsa Juventude. A Ana Júlia conseguiu o benefício da Secretaria de Desenvolvimento Rural e comprou o celular que ela usa para divulgar o empreendimento da família. Eu me inscrevi e com o dinheiro, a arrecadação, né, que deu, eu comprei esse telefone aqui para trabalhar nas redes sociais, ter uma melhor movimentação e conseguir fazer um trabalho melhor. E aí, com esse celular que vocês compraram, você já consegue ir tirando foto, filmando? Sim, dá para fazer. A câmera é muito boa, eu pesquisei bastante. Aí a câmera já auxilia bastante a umas fotos bem melhor. Eu ajudo nas redes sociais, eu comando o Instagram, o Facebook e tento fazer algumas montagens, o que eu consigo fazer de marketing para auxiliar eles, porque essa parte fica comigo, já que eu tenho mais experiência com essa tecnologia, assim, digamos que é muito boa. No Colônia Plats, além de admirar as belezas do lugar, é possível apreciar um belo café colonial. E a Rose, quando a pessoa faz a reserva aqui, ela costuma fazer uma personalização das receitas que ela vai servir no café. E um dos produtos que ela costuma servir para quem tem intolerância ou não pode comer algumas coisas com glúten, é esse bolo feito com aveia. É isso, né, Rose? É isso mesmo. E o que vai nesse bolo? Vão ovos, ameixa preta, banana amassada, óleo, um pouquinho de leite, fermento químico, ameixa preta, uva, a maçã e a farinha de aveia em flocos finos. Então, vamos ensinar para o pessoal como é que se faz essa receita, pode ser? Vamos começar com os olhinhos, são olhinhos caipira, aqui mesmo da nossa propriedade, tudo para essa receita. Batendo, bem, é bem simples, bem rapidinho de fazer. Aqui quantas bananas nos temos? Quatro bananas pratas, preferível que estejam maduras. Aí o bolo fica todo em torcinho, porque não entra açúcar. Ah, é um bolo sem açúcar também. Sem açúcar. Quanto que a gente tem de óleo aí, Rose? São uns 100 ml de óleo. Em torno de 50 ml de leite. Não molho de leite. Vamos enfiar. Vamos agora acrescentar a farinha de ovinho, as flascas. São três títulos. Isso conforme o tamanho do ovo e da banana, né? Vai vendo o que se precisa, as três títulos. Se eu acrescentar, eu junto mais um pouquinho. Vamos acrescentar o mel. Como a gente acrescenta o mel também na doce natural. Quanto vai de mel, Rose? Três colheres de soco de mel. Vamos juntar as ameixas pretas. A maçã picada, pode ser uma maçã média, pequena média, não é muito grande. E com a casca mesmo. Com a casca. Uma lua. Pode ser a lua, mistura ou pode ser também... Alguma outra fruta que a pessoa quer substituir? Pode, pode. E aí vai misturando, Rose, até dar esse ponto aqui que o pessoal... Esse ponto aqui. E agora é só acrescentar o fermento em cima. No caso, nessa receita, ó, vamos mostrar pro pessoal, a gente não precisou utilizar as três xícaras e meia, né? Sobrou um pouco. Vamos pôr na nossa forma. Ele é um bolo que não cresce muito. Quase que enche a forma. Ele sai depois assadinho, já para recheado com as frutas. Bater um pouquinho embaixo, tirar as bolhas de ar. Prontinho. Só assar. Pôr no forno e assar. Então ele agora fica no forno a quantos graus, Rose? A 200 graus por em torno de 45 a 50 minutos. Então aqui, né, depois de 45 minutos, a gente tirou o bolo do forno, esperou ele esfriar e a Rose já fez uma decoração, né, Rose? A Rose deixa os pratos muito bonitos pra esperar os turistas e agora nós vamos provar a receita que ela fez. Dá pra ver, ó, a textura dele. E também, olha como fica bonito as frutas, ó, presentes aqui no bolo. Se você quiser conhecer o Colônia e Platos, atende por reservas pelo telefone 519-919-9951.